oi pessoal tudo bem com vocês eu sou ricardo canal r a martelinho mostrando eu tenho feito uma série de vídeos pra vocês aí de risco como tirar risco essas coisas assim tudo estou mostrando mais uma uma parte aqui pra vocês como funciona que a gente trouxe essa bmw aqui pessoal pra gente tá fazendo um carro de alto valor aí né cliente não quer pintar o capô de jeito nenhum não quer pintar a gente não quer tá mexendo com repintura e o cliente trouxe carro aqui pra mim é pessoal caiu alguma coisa no capô dele aqui ó e ele acabou fazendo risco tá acabou fazendo um risco risco acompanha o risco aí ó tá o risco risco forte aqui ó tá acompanha o risco é um risco que ele não sai pessoal tá não sai ficou chegou no primer tá chegou no primer na parte branca não sai polindo não sai foi medido aqui pessoal ele já não tem mais verniz suficiente para polimento já tá até abaixo tá tá com 90 microns só de de verniz então não dá mais para para fazer lixamento então vou tá efetuando aqui pessoal a micro a micropintura aqui no risco acompanha ele aí ó tá 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 vou aproximar pessoal para vocês verem tá ele aqui ó o risco aqui ó e vai tá fazendo uma micropintura nele é uma cor cinza até tem efeito de cor mas pelo pelo fato da cor ser escura pessoal a gente vai tá fazendo essa micropintura aqui tá acompanha o risco aí ó risco forte pesado e também tem pessoal amassado aqui ó ó vocês acompanharem ó ó bem bem na quininha ali ó bem na quina ó amassadinho ali ó então eu vou tá fazendo martelinho de ouro aqui também nesse risquinho ó acompanha ali ó risquinho ó bem no começo do risco pessoal mas também não amassado vou tá fazendo amassado sem pintar e depois vamos tá fazendo a micropintura para o cliente aí tá vou estar mostrando para vocês o passo a passo aí pessoal como eu vou estar fazendo esse trabalho aí o risco o risco aqui de outro ângulo pessoal ó ó tava o riscão aí no capô tava fazendo o serviço mostrando para vocês o martelinho e a pintura do risco passo a passo tá bom vamos que vamos galera então dando prosseguimento aqui na bm mais precisamente a bm 320 é o amassado do capô eu não consegui acesso pessoal por esses furinhos aqui ó eu não consegui acesso por aqui tá então eu vou tá que tem que ter esse feltro aqui ó e tentar sentir nada da com a ferramenta certa eu uso alicate de grama pessoal entra por aqui ó entendo o grama forcei tirei tá ó como é que ele é coloca num cantinho então você não se perder depois aqui ó tem outro mesmo esquema entra por debaixo se conferir com cuidado ó ó tá pegou tirou nada de chave de fenda pessoal entendeu nada de chave de fenda nada de porquice pessoal trabalha do jeito certo ó alicate de tirar a grampa aqui ó tá entra aqui por baixo ó por debaixo aqui ó entrou ó puxou saiu guardou se você for com chave de fenda no da gambiarra aí vai dar errado dá ruim aí tem mais aqui embaixo ó esse aqui novamente tá por debaixo do grampo ó forçou saiu grampo não pessoal presilha tá desculpa foi mal entra aqui ó levanta um pouquinho a gente tem acesso levantou pode seguir até com a mão encaixou a ferramenta puxou saiu da hora e ainda não dá pra ter acesso ainda não amassado pessoal tá ó ainda não dá vamos ter que tá tirando todo abre o espaço segura com a mão entra com alicate por baixo forçou saiu tá então é isso pessoal vou encurtar o vídeo vou tirar todo o feltro primeiro só foi para vocês saberem como que tira esse feltro aqui tá já topo já já volto com a massa para a gente ainda tá lembrando amassado e por onde eu vou ter acesso tá bom então pessoal tá aqui ó retirei o feltro tá ó feltro retirado pessoal não fique com preguiça não tá de querer é ficar tirando só um pedacinho uma parte do feltro aí dobra o feltro pra baixo não tira o feltro quando você fazer um trampo desse daqui tá pra poder ficar um serviço mais apresentável tá façam isso aí vai ficar um negócio mais da hora e aí pessoal tive que fazer isso pra mim conseguir é um acesso eu achei o acesso aqui ó ó por esse buraco aqui eu vou conseguir tá vendo esse buraco aqui pessoal onde o feltro tampava eu vou conseguir acessar o amassado por aqui tá vou conseguir acessar o amassado por aqui tá bom tá aqui eu vou tá abaixando aí colocando a lâmpada já mostrou só vamos tá começando aqui ó entrar no serviço eu vou tá usando essa ferramenta aqui pessoal ó ó é uma alavanca de aço carbono com ponta de nylon o martelo tá vamos tá usando um pino aqui ó tá vou tá tá usando aqui pessoal ó ver direitinho aqui ó ferramentinha aqui aço carbono tá pontinha de nylon martelo aqui ó normal e eu usei esse pininho de aço aqui pessoal tá eu mesmo que fiz e funciona top tenho também que eu adquiri nas lojas por aí mas eu gosto mais desse daqui tá então vamos dar como então vamos tá começando aí só notem que vocês conseguem ver o amassado aqui ó bem na ponta do meu dedo aqui ó tá ó notem aqui eu vou começar a trabalhar ele pessoal e vocês acompanhem aí tá entrei com a ferramenta onde eu falei para vocês pessoal ó ele começa aqui ó vou vir levantando pessoal ó tá aqui ó ó levantando ele ó vamos levantando você vai notar que vai sumir no amassado ó vamos levantando com a pontinha de nylon ó tá poner um ó ó pessoal vamos levantando acompanha aí ó sempre pessoal procure colocar a lâmpada cruzada tá no amassado a desamassado assim de Kina porque ele tá colocando a lâmpada cruzada nele que é melhor pra você tá trabalhando ó Vão levantando o amassado devagar E ele vai desaparecer, tá? Ó pessoal, ó Bem ali na quina Vamos que vamos Só tá quase desaparecendo Ó a pontinha ali, ó Essa pontinha tem que ter cuidado, tá pessoal? Porque se você no Tonsult tiver Uma experiência legal, você pode dar PT No amassado por causa dessa pontinha aqui, ó Tá, ó Amassadinho quase finalizado Tá, ó Pessoal, o amassadinho tá aqui, ó É o que eu costumo sempre falar pro pessoal Que o amassado A gente tira ele Né? A gente tira ele Ó, eu tirei o amassado, pessoal Notem que ficou uma veinha aqui, ó Com uma veinha aqui, ó Tem aqui, ó Então é preciso tá tirando essa veinha aqui, tá? Pra firmar a chapa Tá? Vamos tirar ele com a ponta do martelo aqui, ó Só, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Aí pessoal, agora eu gosto de finalizar com a pontinha aqui do pino de aço, ó Lembrando pessoal, que não pode ficar sombra de amassado Não pode ficar sombra de amassado Não pode nada Não vai me pegar um serviço desse daqui e me deixar sombra de amassado Que depois os caras vão te fritar na rua aí Tá, pessoal? Só, então tá aí, ó Amassado finalizado, ó Zerado, ó Não tem vestígio Não fica nada Tá? Agora vamos tá partindo aí, pessoal Pra... Pra micropintura Pra micropintura do risco Pra vocês estarem acompanhando, tá bom? Vamos, pessoal Pessoal, dando prosseguimento aqui A micropintura Micropintura, tá? Do jeito certo Esquece esse negócio de canetinha aí e tal O negócio de canetinha Esse negócio não funciona não, tá? Funciona do jeito que eu vou estar mostrando pra vocês aqui Pessoal, primeiro É... A gente vai ter que tá dando Uma abrasivada de um lixamento nesse risco aqui É... Um... Um centímetro em volta dele aqui Pra que a gente possa tá pintando o risco Tá? E... E... Dar aderência nessa tinta E no verniz aqui Pra poder dar uma disfarçada nesse risco aqui Tá? Então vamos lá, pessoal Lixinha, pessoal 1500 Tá? Tem gente que usa 1200 Eu prefiro usar 1500, tá? Focar aqui, ó No risco Tá? E vamos dar uma lixadinha nele, pessoal Dê uma lixadinha nele, pessoal Ó Dê uma lixadinha nele, tá? Tá o risco lixado aí, ó Você viu? O risco tá aparecendo aí Tá? Peraí que eu vou secar, pessoal Voltei efetuando a secagem da peça Onde nós temos essa lixadinha aqui, pessoal Só nota que o risco continuou e tal Ele tá por debaixo do lixamento Tá? Agora eu vou tá preparando a tinta aqui E já vou tá voltando aqui É... Mostrando pra vocês Como que é feito o preenchimento desse risco É, dando continuação aqui Fiz o lixamento Lixinha 1500 Em volta do risco Até mesmo pra tinta ter uma abrasividade Agora, pessoal Vocês tem que isolar Em volta do risco, pessoal, ó O mais próximo possível, ó O mais próximo possível do risco, ó Isolem O mais próximo possível dele, ó Pessoal Isolem O mais próximo possível do risco, ó Tá, pessoal? Só ficou o risquinho ali, ó Dos dois lados Ó O mais próximo possível do risco, ó Tá? Sempre o mais próximo possível do risco Que é onde a gente vai estar fazendo o preenchimento desse risco Tá? O risco ficou aqui dentro, pessoal, ó Notem que vocês conseguem ver o risco aí dentro Tá? Vou tá tampando aqui, ó Aqui, ó Então agora a gente tá tampando o risco O risco tá isolado Isolem ele bem Tá? Então, pessoal, é assim, ó Tá isolado o risco, tá? Daqui a pouco eu volto com o processo já de preenchimento do risco Pra vocês terem acompanhado Galera Vamos lá A gente vai estar fazendo aqui o preenchimento do risco Tem gente que prefere usar aerógrafo Eu também prefiro Mas no caso de uma tinta PU, tal, eu uso aerógrafo Nesse caso aqui, pessoal Como é uma tinta de... Eu tô fazendo esse risco com uma tinta base poliéster E a tinta tem efeito de cor Então funciona assim Presta atenção, pessoal Dica importante Na preparação da tinta de cobertura de risco Você já tem que colocar o verniz, tá? Junto com a tinta E um pouquinho de catalisador pra secar Tá? É assim que funciona Não vão querer passar a tinta E depois passar o verniz Que vai dar ruim Não vai dar certo Procedimento correto A tinta com efeito de cor, tá? Lembre bem E nesse caso é com tinta poliéster Mandem fazer a tinta da cor certa, pessoal Não interessa fazer um risquinho no carro desse Não interessa Tem que mandar fazer a tinta da cor certa Cobrem por isso Entendeu? Cobrem por isso Manda fazer a cor da tinta da cor certa E faz o que eu tô fazendo aqui Preparem aí na proporção de meio a meio A tinta de verniz Catalisa E vai fazer o que eu vou fazer aqui Tá? Pessoal, eu vou estar usando uma pistola normal Tá? Porque no aerógrafo não vai passar Porque é muito grosso Então não vai dar pra fazer Não vai ser legal aqui Então vamos seguir aqui, pessoal Vamos tampar o risco, ó Vou fazer aqui no papel pra vocês verem um pouquinho só Já viu, ó Agora vamos vir aqui devagarzinho, ó, pessoal, ó Vai empoeirando, pessoal, vai empoeirando devagarzinho, ó Vai empoeirando devagarzinho Que ele cobrir legal Vai empoeirando, pessoal, não tem problema não Só não vai, não pode carregar, tá, pessoal A tinta vai empoeirando devagarzinho Que ele vai cobrindo o risco Vamos botar aqui um pouco um ângulo diferente Sempre aqui, pessoal, ó Tá? Vamos mudar de novo o ângulo Pessoal, estamos com o risco aqui coberto, tá, ó O risco cobriu O que a gente vai fazer agora, pessoal Como eu uso um verniz Esse é um verniz, é... Isso aí é que tá, pessoal Tem cara que não quer comprar coisa cara, tal Aí vai de cada um Mas eu uso esse com verniz, pessoal Que tem uma secagem, é... Em média de quatro horas Já pronto pro lixamento Tá? Então, quando você for fazer Aproveita usando coisa boa Não vai catar um carro desse aqui De mais de cem pau E vai querer ficar economizando em material Ou coisa parecida Se o cara quiser fazer barato Coisa barata Vai lá pra onde ele quiser, entendeu? Mas cobre pelo seu trampo Cobre, cobre, cobre bem Cobre, cobre, cobra e cobra bem Entendeu? Cobre, cobre, mas faz um serviço direito Entendeu? Não adianta nada você me cobrar Barato do cara E vir com aquele Passar um pincel aqui Quando o cara ver o trampo O cara vai querer bater em você Que vai ficar uma merda Cobre direito Compre um material bom E faça um trampo bom E faça um serviço direito Tá? Entendeu? É igual aqui Que eu sempre falo O cara tem que vir te procurar Porque você é bom Não porque você é barato Entendeu? Não sei se é um monte desses Erruela aí Que fica trabalhando de graça aí E só se lasca Entendeu? Não ganha e não deixa os outros ganharem É assim do jeito que eu estou fazendo Que trabalha aqui, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês Para a gente efetuar o lixamento E o polimento Vocês vão ver que funciona Isso funciona Tá bom galera? Vamos que vamos Dando aqui continuidade A micropintura Que eu falei Que a gente está fazendo Aqui na BMW Eu vou estar desfazendo aqui O mascaramento Tá pessoal? De onde foi feito o risco Vamos estar desfazendo O mascaramento Tá? Vamos tirar o papel Vamos colocar aqui no cantinho Pessoal Depois a gente guarda o papel Porque a organização é tudo Tá? Vamos estar tirando a fita De onde nós fizemos o Serviço aqui Tá removendo a fita Crete Ou mascaramento Ou como as pessoas Preferem chamar Mas o nome Acho que mascaramento Fica mais bonito Pessoal Do que Papelamento Porque falou em papelamento Já lembra aquele negócio De jornal Né? Já lembra esse negócio De boqueta De boca de porco Aí que é Essa porcaria desse jornal Que solta fiapo Na pintura Aí E aí vai Hoje em dia Tudo mudou Só nota hein Ó Só o risco Ficou coberto Tá? Só agora Eu vou estar Desfazendo o lixamento Pra gente estar Tirando O que A camada Que ficou Acima do risco Tá? Ó Ficou uma camada Acima do risco Vamos estar tirando Uma lixa 1500 Pessoal O taquinho reto Opa Ó O taquinho reto Tá? Porque a gente Precisa estar Pegando Nivelando Onde foi coberto O risco Com a superfície Da peça Tá? Então vamos lá Vamos estar acertando Isso daí Onde a gente Só precisa Pessoal Ter o risco Coberto Então vamos estar Tirando O que ficou Acima do risco E a gente Precisa ter Só o risco Passa a mão Assim A gente sente Né? O taquinho reto Pessoal Sempre Passa a mão Vai passando a mão Você sente Enquanto tem Enquanto tem Material acima Do risco Ó Saiu aqui Ó Fazer uma tiradinha Passa a mão Assim pessoal Ó Com a unha Você não pode Sentir o risco Pessoal Passa devagarzinho Ó Tá? Com a unha Você não pode Sentir o risco Mais uma lixadinha Tá? Igual As pernas Você passa a mão Assim pessoal Pra você saber Ó Tá ó Tá igualado A superfície Peraí que Vou pegar o paninho Aqui ó Não tá limpando Então temos aqui Pessoal Um risco Coberto Com a cor do carro Antes você ainda Via Mesmo no No enxamento Você via Agora a gente Não vê Agora pessoal Agora a gente Vai estar efetuando Um polimento Localizado Aqui tá? Vamos ter efetuando O polimento Localizado Aqui No local É necessário Fazer o polimento Tá pessoal? Na mão Com a máquina É necessário fazer Então vamos fazer O polimento Localizado aqui Vou fazer o polimento Localizado aqui Pessoal Vou repetir o processo Ficou até ruim Pra mim Ver o risco Aqui pessoal Foi de polido Sabe que sempre Tá polindo Duas vezes No local Pessoal A gente Tá evitando Marca de lixa Tá? Então eu gosto De estar sempre Efetuando duas vezes Um polimento No local Pra mim Tá evitando A possível Marca de lixa Que possa ficar Tá? Vamos lá Aí pessoal Ficou Coberta Pessoal Independentemente Do que você faça O processo Do polimento E você vai ter Que fazer ele Independentemente Do que faça Tá? Vamos entrar Com o líquido Lustrador aqui Pra tirar a marca Do polimento Manual Tá? Tem que ser passado O líquido Lustrador Porque senão Vai ficar a marca Do polimento A marca da massa E aí não é legal Né? Vamos tirar O excesso Do líquido Lustrador Que ficou Tirando E vamos Adando Pessoal O acabamento Aqui Que a gente chama De Que eu uso Alto brilho Cada um tem Sua marca preferida Eu tenho a minha Eu gosto dessa Então tá aí pessoal Tá aqui ó Muito pouco A gente vai conseguir Ver o risco Vamos no ângulo Que tava No começo do vídeo Ó O amassado O risco Ó Não tem nada Pessoal Ó Vou tentar achar Ver se eu consigo Achar um ângulo Aqui ó Pra que mostre Onde é que o risco Foi pintado Só não tem ó Não temos Onde Onde foi feito O risco Tá Onde foi feita A micropintura Sabe quem vai conseguir ver Pessoal É o dono do carro É o dono do carro Que vai conseguir Ver o risco Aqui E muito Meu pessoal Muito E olhe lá ainda Porque Serviço muito bem feito Pessoal É assim que funciona Tirar o risco Tá De veículo A micropintura Isso é uma micropintura No caso Tinha um amassadinho Foi feito um martelinho Então Isso aqui Pessoal É uma micropintura Tá Quem quer aprender Quem deseja fazer em casa Quem tem oficina E quer fazer também Pode fazer Porque eu não tenho Negócio De medo De ensinar ninguém Não O intuito Do meu canal É ensinar O que eu sei Para as pessoas E da forma certa Não é vídeo mentiroso não Como tem muitos por aí não Então tá aí Risco desapareceu Ainda se você quiser Procurar o risco Ver alguma coisa Aqui ainda É muito Difícil de ver Ninguém nunca vai saber Que foi feito nada E pessoal E se for Igual disse Um carro de cor sólida Preto Branco Azul Vermelho E manda fazer a tinta Vai ficar Menos perceptível Ainda Tá bom Pessoal Espero que tenha gostado Quem gostou Se inscreve no canal Sendo o dedo No like Para fortalecer E vamos que vamos Tinta I lost my best friend To 23 She left her body In Harvard Above me I saw no shadow I looked around Searched every building And home that I found I saw no shadow But felt a glow So once inside me It kept me afloat Bye-bye.